Boa noite, pessoal! Estamos no ar com mais um Diversidade, o seu espaço de cultura na TV Paraibana. E no programa de hoje a gente mostra uma entrevista com Max Peterson, nossa dica de leitura, as últimas notícias no giro cultural e também as opções da nossa agenda cultural para hoje. Max Peterson é natural da cidade de Farias Brito, no interior do Ceará. Desde cedo se interessou pelas artes cênicas e logo estava se apresentando em algumas peças de teatro. Ele viralizou na internet após publicar alguns vídeos mostrando no YouTube sua rotina no exterior e alguns aspectos culturais da França. Em sua passagem por Campina Grande, o repórter Hermano Júnior bateu um papo com o ator youtuber. Veja só! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês dimensões do Louvre. Eu estou aqui com a segunda câmera, o cameraman, que eu contratei. Dei dois pacotes de bolacha creme crack e um copo de subtangue para ele fazer aqui essas imagens rinhas, mulher. E o Universidade recebe hoje o humorista, youtuber e empresário Max Peterson. Seja bem-vindo ao Universidade, é um prazer receber ele aqui no nosso programa. Sim, obrigado. Eu queria começar falando, que você contasse para a gente, quando começou a tua relação com o teatro? Começou na escola, né? E começou eu pequeno, porque assim, muita gente me conhece da internet. Quem estiver me conhecendo também está me conhecendo agora, mas muita gente me conhece da internet e pensa que eu enveredei no audiovisual, no teatro, por causa da internet. Não foi. Eu enveredei na internet por causa do teatro. Eu comecei, eu acho que eu tinha 11, 12 anos, naqueles projetos sociais que tem de prefeitura, em município, de cidade pequena. E de lá fui fazendo, entrei em grupo semiprofissional, depois fiz vestibular, entrei para o teatro na universidade, de lá fui para a França, da França vim para cá e nunca parei, não. Quando foi que teve essa vontade de aprofundar o teatro? Você entrou na universidade, tem também pesquisa, também o teatro, fala dessa vontade de aprofundar essa arte de ensinar. É, porque assim, é uma coisa que muita gente não sabe, né? Porque assim, não diretamente você precisa fazer uma faculdade de teatro para ser ator. Porque você pode estar num grupo de teatro, você pode fazer uma escola de teatro. A faculdade, ela vem como uma forma mais aprofundada do ensino do que você já sabe ali, entendeu? Muito tipo, é você estudar a origem do teatro, a metodologia, a pedagogia do teatro, se você quiser ser professor de artes. Então, são outros fatores ali. E ela veio para mim como uma forma mesmo de entender o que era que eu estava fazendo, trazer para um lado mais profissional e procurar um emprego. Para dizer assim, se não der certo como ator, eu vou virar professor de artes. É, porque tem que se segurar também. Como surgiu a oportunidade de ir para a França, né? Estudar lá. Lá você foi estudar também teatro? Fui, porque eu já estava em uma universidade no Brasil, que era o da Urca, no Cariri. E eu tinha muito essa sede, essa necessidade de explorar outros campos, sabe? De procurar outras coisas. E foi quando o meu orientador, o Márcio Rodrigues, falou para mim, porque eu tentava muito na USP e na Unirio. E eu não conseguia, assim, arrumar informações, respostas. Porque, assim, em 2014, 2013, no tempo da internet, era a Idade da Pedra, se você for ver comparada a hoje. E aí ele chegou para mim e disse, Ah, você é tão inteligente, por que você não faz um e-mail para a França, para a Sorbonne? Eu digo, não, mas eu não sei falar francês, né? Ele disse, faz. Aí eu fui no Google Tradutor, fiz um e-mail, mandei, eles me responderam no mesmo dia. E eu falo que a França passou a ser meu sonho a partir daí. Fui para a França como estudante normal. Não sou bolsista, nunca fui. Não sou rico também. Eu só é doido mesmo. Aí eu fui, entrei e me inscrevi, fiz a universidade lá como estudante normal. Maravilha. E essa vontade de compartilhar no YouTube tuas experiências, sua vivência nesse cotidiano lá na França. Fala disso. Foi a partir daí que você ficou conhecida, né? Foi, mas foi por causa de um vídeo, menino, com a maior polêmica. Porque em 2017, no calor da gota, lá em Paris, eu não fiz um vídeo dizendo que os franceses eram podaço vácuo. Aí fiz, esculhambei o povo dos franceses. Mas aí viralizou, né? Eu não fui deportado, não. Os franceses fizeram faixa graça. Que a gente também não entenderam. E aí viralizou o negócio, ficou um negócio enorme. Agora assim, sabe, generalizar, dizer que o povo fede na Europa, é um clichê, sabe? Assim, a gente não generaliza, não. Tem muita gente cheirosíssima. Mas que o povo fede, o povo fede mesmo. Tem muita gente que fede também, minha gente. Porque assim, todos nós fedemos. Somos seres humanos, bonitos aos olhos de Deus. Mas uma coisa é você feder seis horas da tarde, sete horas da tarde, você tá voltando de casa, cansado, arrasado, você trabalhou o dia todinho. Outra é correr aí pro trabalho sete horas da manhã e a pessoa já tá fedendo. Eu achei isso uma falta de consideração. E o pior aqui é porque no verão, que agora, né, o sol nasce cinco horas da manhã e vai até dez, onze horas da noite. Aí vai na catinga, na catinga e na quintura. De manhãzinha até de noite. Você dorme igual as galinhas, pô, de fedorinha de carcareira no chão, não vem, não. Aí no mesmo ano, eu viralizei quando eu comei, porque eu comecei a entender que as pessoas riam da forma como eu fazia as coisas e elas começaram a garimpar minhas redes sociais, que não tinham nada de conteúdo assim, pra procurar conteúdo. Aí foi quando eu comecei a criar conteúdo pras pessoas. E quando eu entendi que elas riam de qualquer coisa que eu falasse, eu digo, então vou falar sobre história da arte, sobre língua, sobre cultura, e sobre alienação também, que a gente também, né, não vive só de cultura, não. Tem que misturar tudo, tudo dá um equilíbrio na nossa vida. E foi quando eu comecei a criar esse conteúdo pras pessoas, que eu fui começando a ganhar público e entender. Aí teve o vídeo do creme brulê, que explodiu, teve o vídeo do resgatando o gato e eu narrando. Aí foi tendo várias séries de virais, e aí eu fui me construindo, e foi nascendo o Max Peterson, que tá hoje aí. Então as pessoas começaram a consumir você, sua personalidade, né? Sua gente de contar as histórias, poderia ser qualquer história. Podia ser qualquer história, é mais a forma como se fala. Eu falo, eu não sou, tanto que eu falo que no meu stand-up eu digo, eu não sou contador de piada, eu sou contador de histórias. Vocês acham graça porque quer. Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa. Ave Maria, satanás! A cunheta raqueta que eu me esqueci. E no próximo bloco, a gente exibe a segunda parte desse divertido bate-papo. Fica por aí. Agora é hora de ficar informado sobre o que acontece na cultura aqui no Estado. E hoje com estreia aqui no programa com a participação de Gabriel Guimarães. E aí, Gabriel? Olá, Yasmin. Eu começo falando que o governo da Paraíba anunciou um concurso público para a Secretaria de Cultura do Estado. Para a área cultural, serão disponibilizadas 33 vagas com distribuição para os cargos de analista em gestão cultural, antropólogo, arqueólogo, museólogo, paleontólogo, restaurador de obras de arte, arquivistas e bibliotecários. A previsão é que o edital seja publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Para mais informações sobre o concurso, é só acessar o Instagram da Secretaria de Cultura do Estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações da cultura. É com você, Yasmin. Valeu, Gabriel. E daqui a pouquinho ele volta, hein? Vamos de intervalo aqui no Diversidade? No próximo bloco, tem dica de leitura, as opções da nossa agenda cultural e a segunda parte do bate-papo de Hermano Júnior com o ator e youtuber Max Peterson. Não sai daí! Voltamos com o Diversidade e toda terça-feira é Dia de Literatura aqui no programa com o professor José Mário e as obras produzidas por autores paraibanos. Veja qual é a dica de leitura de hoje. A nossa dica de leitura hoje vai para os livros Brasil Caboclo, O Sertão em Carne e Osso, reunidos neste único volume de autoria do poeta paraibano da cidade de Itabaiana, Sivirino de Andrade Silva. Dizer assim, Sivirino de Andrade Silva, talvez não desperte muito a imaginação dos leitores. Contudo, se falarmos em Zé da Luz, imediatamente a nossa imaginação, sensibilidade, se iluminarão, porque imediatamente focarão nesta extraordinária figura do grande poeta popular que foi Zé da Luz. Aqui, em Brasil Caboclo, Sertão em Carne e Osso, nós vamos encontrar poemas extraordinários que tratam das mais prementes temáticas humanas. A exemplo da temática do amor, a exemplo da temática da morte, a exemplo da temática da vingança, que muitas vezes rege as predatórias relações humanas, a exemplo da temática da natureza, que aparece aqui em vários poemas como fonte primária de inspiração para o poeta, a exemplo da temática do erotismo, da religiosidade. E, por que não dizer, da própria poesia. Zé da Luz está o tempo todo metalinguisticamente refletindo a respeito do próprio ato processo da criação literária. Visitando o meu sertão, que tanta grandeza encerra, trouxe um punhado de terra com a maior satisfação. Fiz isso na intenção, como fez Pedro II, de quando eu deixasse o mundo levá-lo no meu caixão. E, paralelamente a tudo isso, releve-se também a arquitetura métrica de que o poeta se utiliza. Ele privilegia quase o tempo todo os versos de sete sílabas os chamados versos heptassilábicos, as redondilhas maiores, que se constituem num tipo de verso mais popular, porque mais facilmente se impregna na memória recepcional de quem ouve a realização oral deste verso. Chegando ao rio, pensei guardá-lo só para mim. E num saquinho de brim, essa relíquia encerrei com carinho e com cuidado. Numa ripa do telhado, o saquinho pendurei. Brasil, caboclo, sertão e carne e osso, para quem quer ler uma poesia humana, simples, tocante, comovente, toda ela extraída da ambiência nordestina, mas sem perder a dimensão de universalidade, é a minha dica de leitura de hoje para você. Uma doença apanhei, e vendo bem próxima a morte, lembrando as terras do norte, do saquinho me lembrei, que cruel desilusão, as traças sem coração, meteram os dentes no saco, fizeram um grande buraco, e a terra caiu no chão. E a gente exibe agora a segunda parte da entrevista que o repórter Hermano Júnior fez com o ator e youtuber Max Peterson. Acompanhe. Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa. Ave Maria, satanás! A cunheta raqueta que eu me esqueci. No YouTube, para o cinema e também as plataformas de stream. Fala do filme Bem-vindo a Xeramobim, né? Que você participou. Fala das coisas. O Bem-vindo a Xeramobim foi um grande presente que Raul de Gomes me deu, porque foi por vários fatores. Foi o meu primeiro longa, como um dos protagonistas do filme, então foi muito incrível isso. Como Covid-19, que a gente tava em outubro de 2020, não tinha vacina, não tinha esperança de vida, não tinha nada. Era numa época que a gente tava assim no auge das profundezas da pandemia e ele chegou e disse olha, a gente vai fazer uma produção que vai ser gravada no interior do Quixadá numa vila e a gente vai ficar trancado lá por dois meses quase. Gravando, sem parar. E foi um presente, porque na época que ninguém saía de casa, você está numa bolha social com vários atores e artistas gravando no universo, porque a gente viveu o Bem-vindo a Xeramobim dentro do filme e fora do filme, porque quando desligava as câmeras, a gente era do mesmo jeito, no meio daquele alenco todo. Então, foi um grande presente assim pra minha carreira. É isso que eu ia falar, né? Que o filme dialoga muito com a sua cultura, com as suas raízes, né? total, porque assim, eu acho que no cinema nacional a gente ainda está muito em falta com produções realmente nordestinas no sentido de comédia. Quando você pensa comédia nordestina, vem pouquíssimos nomes na cabeça, sabe? Vem o alto da comparecida, você fica meio vago. Então, tipo assim, comparado à vastidão que a gente tem no cinema nacional, ainda é muito pequeno. Então, você ter um filme que é feito por 98% de um alenco nordestino é muito forte e com referências do interior, né? Assim, a nossa baixaria mesmo que a gente cresceu vivendo. Como é que vocês entraram, hein? Como assim? Porque eu sou o dono. Eu sou a dona. Você está fazendo o que aqui pela barra do Quiche? Quiche? Eu disse que eu ia viajar, que ia ser tipo um ano sabático. Mas gata, arrume sua mama. Nós vamos viajar. Do filme para a série O Cangaceiro do Futuro, né? Que também dialoga com a cultura nordestina e fala também nessa experiência. O Cangaceiro do Futuro também foi outro presente que a gente gravou para a Netflix e foi esse negócio incrível porque você imaginar uma plataforma tão grande que é uma plataforma internacional de mais de 180 países, você ter a presença de figuras como Lampião, Padre Cícero, palavras como Mossoró, Caririassu, Fortaleza, são nomes que são da gente, que estão presentes para uma cultura totalmente globalizada. Então eu acho isso muito massa porque apesar da gente não falar diretamente da história de Lampião, porque é uma comédia, ela traz elementos históricos reais da história de Lampião, por exemplo, a série toda se passa durante a invasão de Lampião a Mossoró, que foi o declínio do cangaço, né? Da saída, né? Exatamente. Então tipo... Que conseguiu derrubar Lampião e que começou a declinar o cangaço, o cangaço acabou a partir de Mossoró, né? Tem o cangaço antes e depois. Então apesar da gente não falar dos fatos históricos da vida de Lampião, a gente traz elementos históricos da cultura nordestina relacionada à época do cangaço. Então é muito massa por isso, assim, da gente começar a abrir o espaço para a famosa Hollywood nordestina, né? Que isso vem do Ceará, Pernambuco também tem muita força, Paraíba também tem, Rio Grande do Norte está começando a ter muita força. Então tipo assim, a gente está tendo um Nordeste se unindo para criar cinema nacional. Maravilha. Cinema de qualidade, né? E de qualidade, né? Exatamente. Vou montar um bando todo novo, terceirizado aqui. Se organizar direitinho, todo mundo morre. Esses aí são os meus escolhidos. Capitão, tenho certeza? E o espetáculo Boku Bonjour, fala, né? A gente estreou em 2020 e já passou por algumas cidades do Brasil e também no exterior. Por favor. Fala da vontade de manter esse espetáculo e do que trata o espetáculo. Menino, o espetáculo vai se manter até o povo não comprar mais reingresso para ir. Aí eu vou dizer, não, está na hora de eu fazer o outro. Já começa por aí. O espetáculo, na verdade, é uma linha do tempo das minhas trajetórias, desde as minhas vivências no Cariri Cearense, que é o interior do Ceará, até a minha chegada no dia de hoje, passando pela Europa, por outros países, com o meu contato com o fã, com a explosão da minha carreira. E é uma forma que eu tenho de ter contato direto com o público e, ao mesmo tempo, ter contato comigo mesmo. Porque a gente vive de internet, a gente só vê número. Uma coisa é eu ver um milhão na internet, outra coisa é eu ver 700 pessoas no teatro batendo palma para mim, conversando comigo, entender se isso é velho, se é novo, se é feio, se é bonito, por que é que está lá? O que é que deu na cabeça daquela pessoa que ela está querendo me assistir? Então, isso é um feedback muito massa, entendeu? Que é de você ter o contato do olho no olho com o público e entender por que é que o seu trabalho, o que é que isso... Tem gente que diz ah, você me curou de uma depressão, que não sei o quê. E eu digo, eu quero entender para eu poder continuar e saber onde é que eu posso melhorar no meu trabalho, sabe? Não é de substituir esse calor, Essa troca com o público. Exatamente. Quem está te conhecendo agora pela primeira vez, que eu acho muito difícil. Não, mas tem. Mas tem? Tem. Mas divulgue o seu YouTube, suas redes sociais. Max Peterson. Se você botar assim, Max P, já é para aparecer, porque eu fiz um Pix para a Zucca Bag e disse que botava. Max Peterson, Max P, se não lembrar do meu nome, bota assim, Cearense Mangano do Calor de Paris. Aí aparece a minha cara. Beleza, Max, muito obrigado por esse bate-papo. E volto sempre a Campina Grande, volto sempre aqui ao programa Diversidade. Vou voltar, chamar meu nome três vezes ou apareço, igual a loura do banheiro. Valeu, muito obrigado. Aqui é mesmo de estar em Havana. Diga-se, não é mesmo de estar vindo na muralha da China. Próximo país, docinho. Ó, nós vamos fazer aqui do lado da placa dos cangurus, viu? Ó o pau de arara, município. Não é essa, não é essa. A programação de hoje no Cine Banguê, localizado no Espaço Cultural em João Pessoa, começa às seis e meia da noite com a exibição do filme Rio Doce. E às oito e meia da noite na segunda sessão, o Cine Banguê exibe o filme Herói de Sangue. As informações sobre os ingressos estão no Instagram, arroba Cine Banguê. O Museu Digital do SESI As Margens do Açude Velho segue com a sua exposição permanente. O valor do ingresso é R$ 10,00. Crianças até sete anos e maiores de 60 anos não pagam. Continuam em cartaz no cinema de Campina Grande os filmes. O amor mandou mensagem. O Nascimento do Mal Mama Máfia De Repente Criminosa Guardiões da Galáxia Vol. 3 e Super Mario Bros. O filme. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O Diversidade de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir de 1h15 da tarde na primeira edição do programa. Sugir assuntos para reportagens através do nosso WhatsApp e revejam nosso conteúdo no YouTube sempre que quiser. Tem agora o ITN. Um beijo! Tchau, 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 tchau Obrigado.